Fala rapaziada do canal Júlio de Moto, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando pra quem tava querendo saber daquele motorzão vareitado que é essa bichona aqui, ela ainda tá aqui, tá certo? Só pra quem não sabe, já faz uma semana que ela tá aqui, o dono também tem outra moto pra rodar mas a gente vai ter que agilizar aqui algumas coisas Só que eu vendo alguns comentários da galera lá, né, no primeiro vídeo desse motorzão e eu vi que faz sentido, pessoal, o que aí Júlio, que faz sentido? Pessoal, é o seguinte, esse motor não tá passando marcha, tá? O que que aconteceu? Eu troquei o eixo, o câmbio da marcha, né, o eixo do câmbio da marcha troquei aquele negocinho que parece um abridor de garrafa, né e também troquei a estrelinha, tá? Pra gente ver o que que faria, né? Se ficava bom, não passou marcha, tá? Isso com uma peça paralela que eu tinha trocado Aí eu tinha uma peça aqui, como eu falo, aquele abridorzinho de lado, como se fosse um abridorzinho de lado Deixa eu te mostrar aqui, rapaziada Quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo aqui, Júlio de Moto, o seu moto você encontra aqui Se inscreve no canal e deixa aquele likezão pra fortalecer e ativa o sininho Pra quem não sabe, o abridor de lata que eu falo é esse daqui, ó, de garrafa É esse daqui, ó, tá? Aí eu coloquei ele, não passou marcha Eu tinha uma peça dessa daqui, original, só que usada, né, tava menos ruim do que a dele Coloquei, ficou bom, né? Ficou passando marcha Uma semana, aí depois começou a ficar ruim novamente Então, a dedução da galera que tá falando aí, comentando nos vídeos Que tem a ver com essas peças paralelas, ó, com essa peça paralela Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, não engata direitinho nessa estrelinha aqui, ó Ó o motorzinho limpo, ó galera, como ficou show Bom demais, pra só trabalhar com o motorzinho desse jeito aqui, ó Ó, ela engancha aqui, ó Aí o que é que tava acontecendo? Ela faz tipo isso aqui, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó, ela passa aqui por cima e não engata Eu fui analisar, ela faz isso, ó Ela não engata aqui, ó Pra passar a marcha Ela fica escorregando por cima, ó, passando por cima Como se ela não parasse na posição certa, tá? Aí a dedução é que seja essa peça aqui que não é a original Sendo, pessoal, que eu já coloquei duas peças paralelas Só que detalhe, coloquei da mesma marca aqui, furada, né Podendo ter testado de outra marca, só que o cabo não tinha, né Aí o que é que acontece? Eu analisei a caixa de marcha Tudo certinho, ó Por mais que tenha um dente assim Com um pouco de quebrado aqui, ó Não seria o motivo dela não querer passar a marcha Aí como o motor já tá aberto Eu falei com o dono, né Se ele não queria trocar o eixo do pinhão Já que tem um desgastezinho aqui, né Então vamos trocar logo, ó Certo? O eixo do pinhão Aí eu vou montar O bom foi que foi feita a limpeza Olha só, quem acompanhou o primeiro vídeo Sabe que esse motor tava bem sujo por dentro Demais Olha só como é que ele ficou, rapaziada Cochou, ó Top demais, ó Limpinho É boa a imagem de trabalhar com o motorzinho assim Tudo já preparado limpinho demais, rapaziada Ó, esse motor aqui eu vou trazer pra vocês Quando ele tiver já montado Eu vou deixar somente a parte lateral Da embreagem desmontada Eu quero que vocês acompanhem O vídeo que ele vai ficar passando marcha direitinho E eu vou procurar Ah, só detalhe, pessoal Eu acredito que essa peça original Não encontra com facilidade, tá? Não encontra essa peça com facilidade E aí, o que é que eu faço? Vou procurar uma peça de boa qualidade Pra ver se muda alguma coisa Rapaziada, é o seguinte Cara, é bem complicado esse negócio de mecânica A parte de motor Por isso que eu sempre falo pra você Se você não tem muita prática Vá cuidar primeiro das partes mais básicas Enquanto você pega experiência Faça curso Pra que você não venha se deparar com essa situação aqui Você tá falando que essa daqui A gente se desenrola tranquilo Porque de qualquer forma A gente desmontou o motor Detalhei, tava vazando no cilindro Aí, o dono de Jorandir Isso é até bom que dá pra tirar o vazamento Não, tira com certeza Que aí abre tudo A gente vai botar junta nova De qualquer forma, pessoal Como é que vai ficar? O cliente vai pagar essa mão de obra Ou não, Jorandir? Pessoal, é o seguinte Não Ele vai pagar o produto Que eu usar Pra fazer a limpeza, tá? Agora, a mão de obra Do serviço, não Tá? Em si, não Mas agora o produto As peças que eu colocar Ele vai pagar Tá certo? É isso aí Porque de qualquer forma A gente fez uma abertura Pra conferir se era no meio Mas só que detalhe, né? A peça tudo indica que é a de fora Porque é paralela E a gente não tem paralela Não encontra com facilidade, tá bom? Aqui o que ele vai fazer É me pagar O que a gente tá gastando De material Produto Tá? E daí por diante, tá bom? Valeu Quando ele estiver pronto Eu vou mostrar pra vocês Eu vou Ligar ela Eu vou dar uma volta Passando marcha Pra ver como é que fica Ah, detalhe Eu vou trazer Uma peça Não sei como é que eu vou fazer Pra arranjar essa peça original Teve uma sugestão Aqui, pessoal Ó Não tem esse desgaste Que eu preciso abrir novamente Essa peça aqui Não tem esse desgaste Que Ou folga excessiva Que precise Eu abrir novamente Tá certo? Ela passa direitinho Ó Tudo filé Só o meu Não tem desgaste Brabo aqui Tá? As carcaças Também não O rolamento Também não tem Essas folgas Aqui também não tem A abertura Alargada demais Esse daqui também não Aí, rapaziada É complicado Porque É uma mão de obra, né? E outro O cliente A função dele É trazer a moto Pagar o serviço E a gente tem A função de deixar O serviço topzera Tá bom? Mas vai ficar, pessoal Acompanha esse vídeo Que é aquele negócio Como eu falo pra vocês Eu vou mostrar O que acontece aqui, pessoal Não vou esconder Não vou dizer Ai Porque muitas das vezes Eu não A gente não Tô aqui pra bancar Uma de bichão Que sou sabidão Jamais, pessoal Eu tô aqui pra aprender Todo dia que você tá Numa função, pessoal Aparece uma coisa nova Tipo assim Na função de mecânico Na profissão de mecânico Todo dia que você Vem aí pra cá Tem uma coisa diferente Tem uma coisa que Rapaz Nunca tinha visto Esse negócio aqui Pois é Esse daqui é a primeira vez Que o motor Não quer passar marcha Troquei O eixo Essa Abridorzinha de garrafa A estrelinha Também é nova E continuou Sem passar marcha, pessoal Tá? Dessa forma Eu agradeço muito, pessoal A galera aí Dos comentários aí Topzera demais A galera sempre dá Uma moral aí Dá uma dica top Tem muita gente Que entende Vai nos comentários Viu? Eu tô aqui pra isso, pessoal Pra escutar E também aprender Tá bom? Eu não sei tudo não Eu apenas Eu venho pra cá E a gente vai desenrolando Com o que A gente vai descobrindo A gente vai fazendo E vai ficando bom Aqui pro cliente Que a gente fica satisfeito Tá bom? Vamos dizer assim A minha finalidade Aqui dentro da oficina É deixar o cliente Mais satisfeito possível Com o pouco gasto Porque na verdade A gente sabe Que a galera Tem pouca grana Tem gente que tem Uma condição melhor Tem outras que não Eu tenho certeza Que o nome dessa moto Se ele tivesse mais uma condição Ele colocava Agora Outra moto nova Na verdade Nem era esse motor Ele não ia tratar De ajeitar Mas tudo bem Cada condição É cada uma Cada uma sua condição Tá bom? Olá rapaziada Ah, outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Se você não acompanhou O primeiro vídeo É isso aqui Essas peças aqui Também não estão Com esse desgaste Que não faça Ela passar de macho Olha aqui Tem um Levantezinho Bom ainda Altinho ainda Olha aí Show de bola Então Fica complicado Olha aí A alturazinha é boa Tá? Porque quando isso aqui Tá baixo Ele atrapalha Passar de macho Então Eu vou montar Aqui agora Fazer a montagem Montar o restante E Deixar só o lado Da embreagem Aberta E vou procurar E vou procurar Uma peça Dessa original Nova Que eu acho Difícil É difícil É um prédio E fazem ainda Mas tudo bem Mas bora ver Se vai dar certo Valeu rapaziada Acompanha Esse motorzão Como é que vai ficar Tá bom? Até o próximo vídeo Não esquece De se inscrever E deixar aquele like Que é aquele dedinho Assim com o dedão Positivo E aquele sininho Que fica logo lá Ativa todas as notificações Topzera Tchau